Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Copa Pistão aqui em nosso canal. Mais uma corrida fantástica que promete grandes emoções por aqui. Estamos em Dover galera, Dover International Speedway e vamos ver como o Relâmpago Magui se sai nesta etapa. Lembrando que até o presente momento estamos liderando a Copa Pistão, ela já está praticamente na reta final. Faltam poucas corridas para a gente encerrar a terceira temporada e o Relâmpago Magui busca o seu bicampeonato. Duas vezes ser campeão, pelo menos aqui no nosso canal, né? Duas vezes ser campeão da Copa Pistão. Vamos ver se a nossa vantagem aumenta ou diminui nesta corrida, beleza? Eu vou clicar então aqui em Race para a gente poder avançar e o alto-falante vai chamar todos os carros e vamos então nos preparar para mais uma etapa. Beleza então, pilotos cada um no seu respectivo carro. Relâmpago Magui galera, largando aqui em último lugar conforme vocês já estão habituados, né? Esse é um circuito muito rápido galera, então é nasca total, é nasca na veia para a gente poder ver se na aceleração o Relâmpago Magui se sobressai. Mas tem que ter muito cuidado também. Vocês estão vendo aqui galera que, tirando todos os carros que estão à frente do McQueen, os mais próximos aqui é Ryan Shields, Kevin Racing Tire, Raul em gás, Kevin Shiftright, Chris Rotter, Ruby Oaks, Ledfoot, Pucho Ipout e Greg Kedman. Na 27ª colocação, eu sou o 36º aqui. Então pessoal, olha, como eu disse para vocês agora há pouco, Relâmpago Magui largando em último lugar. Se a gente ganhar essa corrida, a nossa vantagem vai aumentar ainda mais, a liderança do Magui vai aumentar ainda mais e vamos dar um passo muito importante em direção ao título da Copa Pistão. Se a gente não conseguir pontuar, a vantagem vai diminuir. Então a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado. Sair daqui, opa, o Safety Car já vai para o box, vai sentar no Green Flag, olha aí. É altíssima velocidade galera. Atenção, vamos todo mundo para o Green Flag, hein. Green Flag, Green, Green, Green. Começou mais uma etapa da nossa Copa Pistão. Relâmpago Magui já vai despejando potência aqui no motor para poder ver se consegue já ganhar algumas posições logo de início. Pessoal, olha, essa pista, eu vi lá no descritivo inicial, essa corrida tem 50 voltas, 50 voltas. E aí você já sabe para a gente deixar o vídeo mais dinâmico, caso aconteça aqui alguma Yellow Flag, eu imagino que vai acontecer porque é uma pista rápida. Vamos lá, vamos ultrapassando aqui o número 35 galera, vamos deixando o 35 para trás. Kevin Racing Tire, o 51 está logo ali na minha, ao meu lado é o Ruby Oaks. Já vou, opa, teve um toque, teve um leve toque. Mas o McQueen se segurou e já ganhou algumas posições. Olha lá, está sendo pressionado, está sendo pressionado. Lembrando das regras, hein galera, a gente não pode pegar o corredor e passar. Tem que manter aqui o traçado. Relâmpago Magui, olha, está brigando aqui agora com o número 39 que é Ryan Shields. Relâmpago Magui, opa, 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 quase encostou. No número 92, Murray Clutch Burner, já deixou o número 92? Não, 82. O 82, não era 92 não, o 82 é Derry Ledfoot. Eu deixei ele para trás ali espremido. Mas olha, freada, freada, freada. Olha o Posh White Pouch ali na minha frente. Posh White Pouch está por ali também galera. Olha ele aí, estou ultrapassando. O Delian Hart Jr. está logo ali à frente. Galera, é muito louco isso aqui. É emoção do início ao fim, então fica comigo até o final, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Olha o Delian Hart Jr. brigando por aqui, mantendo o som traçado. Relâmpago Magui também já deixou para trás. E vai deixando também o número 61. James Cleaner também para trás. Vamos para o freio, freio Magui. Olha um leve toque. Caramba, segurou ali o número 79. Raul em gás. Deixei Greg Catman também para trás. No vácuo eu vou passando todo mundo e vou brigando por poções. Vou lutando o máximo que eu posso. Então galera, eu sei que são uma média de 50 voltas isso aqui. Então eu vou tentar fazer o vídeo o mais dinâmico possível, beleza? Se a gente assumir a ponta, e eu espero que sim, e ficar muito tempo na ponta sem maiores emoções, também vou fazer um corte, beleza? Então a gente vai tentar aqui manter um certo... Trazer um certo dinamismo para as nossas corridas. Para não ficar aí 50 minutos eu correndo sozinho, né? Por enquanto está emocionante isso aqui, que eu estou brigando. Olha o CG Thunder Spy do meu lado. Raul em gás vai brigando. Vai tentando descontar. Ganhar a posição do Relâmpago Magui, que havia ganhado a posição dele. Olha o meio. Será que vai? Será que vai? Relâmpago Magui foi com tudo. Foi com tudo e aproveitou e deixou também. Billy Oil Changer para trás. Olha o back aí cá. Caramba, galera. Relâmpago Magui está voando aqui. Vitover voando aqui na etapa da Copa Pistão. Mais do que apenas vencer. Ele quer dar um show aqui hoje. Ele quer sobressair. Ele quer sair daqui com a vitória. Olha aí. Há vários contatos. Relâmpago Magui se mantendo entre os líderes aqui. Vai passando todos os carros. O Magui chegou determinado hoje. Chegou focado a sair daqui com a vitória. Olha o Relâmpago Magui buscando, galera. Olha o back aí, cara, tentando dar o troco no Relâmpago Magui. Magui mantém o traçado. Vai por dentro agora. Vai por dentro. Vai lá perto do muro. Olha o Clouds Krugs. O rei aqui pertinho de mim também. O rei meu amigo, hein? O rei meu amigo. Caramba, deixei vários para trás. Todd Marques foi um que também conseguiu ultrapassar. Deixei para trás. Até agora nada de Yellow Flag. Então está maravilhoso. Está só aceleração pura. Relâmpago Magui aqui em Dover. Realmente, galera, mandando ver por aqui. Os adversários estão loucos com o Relâmpago. Ele não para. Ele não desacelera. Ele vai com tudo. Quer ganhar o mais rapidamente possível a primeira posição e ali ficar até o final da corrida. Do jeito que ele está equilibrado, do jeito que ele está correndo hoje, galera, vai ser muito difícil tirar a vitória do McQueen. Só se acontecer realmente um acidente, acontecer aqui uma Yellow Flag. Mas caso contrário, McQueen vem com tudo aqui, galera. Olha, vai deixando o número 92 para trás. Agora sim é para o Rye Clutchburn. 92 aqui do lado do Relâmpago McQueen. Ainda não conseguiu passar, hein, galera? Não conseguiu. Já ia passar, mas não conseguiu. Vamos lá, vamos lá. O ultrassar está sendo mantido. Relâmpago McQueen vai encontrar uma melhor possibilidade de ultrapassar aqui vários e vários carros, hein? É reta, despejando potência. O McQueen, galera, ó, está fantástico. Está fantástico isso aqui. O que é isso aqui? Olha aí. O Todd Marcos aqui, galera. Aqui, lá atrás não era o Todd Marcos que eu passei? Não sei mais agora. São muitos carros. Agora sim eu deixei o Todd Marcos para trás. Número 123. Cometamos mais uma volta. O McQueen está despejando potência, pessoal. O McQueen está voando aqui em Dover. Voando. Agora vai brigar, hein? Vai brigar. Deixou o número 92. O Rye Clutchburn. Ainda não. Ele está vendendo caro essa posição. Está vendendo caro. Relâmpago McQueen conseguiu passar. Quem na minha frente? É o Davey Pex na minha frente? Será que é Davey Pex? Opa, tem um carro que rodou ali na frente, hein? Perdeu um traçado ou estava tentando ultrapassar? Nossa, eu achei que ele estava rodando ali, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, estou deixando o Davey Pex. Na verdade, lutando. Mas caramba! O Rye Clutchburn não quer entregar a posição, galera. Olha o toque do Relâmpago McQueen. Olha o toque ali. Está apertado. Essa volta está apertada. Clutchburn vem com tudo para cima. Relâmpago McQueen encontrou bem aqui. Passou logo dois e deixou o Rye para trás. Olha o Tick Hicks. Opa! Bateu, bateu, bateu. Rodou, rodou, rodou. Complicou a vida aqui. Olha... Ai, bandeira amarela. Um acidente. Trouxe bandeira amarela aqui para a gente, povo. Vou passar aqui que ainda tem corrida. Enquanto estão completados, tem corrida aqui ainda. Enquanto estão passando a linha de chegada, dá para ganhar a posição e ali ficar. Mas agora ficou mais difícil que esse carro da frente está muito longe. Vamos lá, vamos lá. Será que dá para passar ainda? Não, não, não vou acelerar não para não tomar nenhuma punição. Tem bastante calma. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui. 64 cars. Então, a gente tem que ficar atrás do Winford Rutherford. Número 64, Winford Rutherford. Eu acho que eu sou... Não, eu achei que eu era o segundo, mas eu acho que eu sou o terceiro ou o quarto, não sei. Eu não sei qual é a posição do Relâmpago Macunha. Eu acho que é terceiro ou quarto aqui no visual. Mas, beleza, galera. Que corrida fantástica com o Relâmpago Macunha fez. E estamos aí de Yellow Flag. Vocês sabem que bandeira amarela é sinal para a gente fazer aquele pequeno corte e voltar quando o Safety Car anunciar que vai para o box, beleza? Então, para fazer um corte, a gente volta já já. Beleza, pessoal, voltei. O rádio já avisou que o Safety Car vai para o box, hein? O sinal luminoso já apagou. Vai ser dada a relargada. Mais um Green Flag. Só esperar. Olha lá, o Safety Car vai entrar para o box. Só um terceiro, galera. Safety Car, win. Ele entrou no box. Green Flag, atenção. Relâmpago Macunha é o terceiro. Aceleração total. Green, green, green. Vamos nessa, então, para a relargada aqui, Dover. Relâmpago Macunha já vai tentar ganhar logo as duas posições. Será que dá para passar na primeira curva? Não deu, não deu. Segurou, galera, segurou. Nós estamos atrás de Winford e Rutherford. Relâmpago Macunha despejando potência. Todo mundo torcendo, opa, torcendo muito para o Relâmpago Macunha. Número 54. Não era nada, era o John Plemmer. Eu achei que era o 64 que estava na minha frente. Eu tive a impressão de ter visto o número 64. Mas era o 54 John Plemmer. Mas na minha frente agora, só tem um carro, galera. Só tem um piloto. Relâmpago Macunha passou o Ralf Callow e assumiu a primeira colocação. Relâmpago Macunha é o líder aqui em Dover. E eu vou já despejar potência. Vou abrir vantagem. Mas também não vou despejar tanta potência. Porque eu também não quero ficar pegando retardatário. Porque eu não quero colocar minha corrida em risco, galera. Então eu vou correr de boa aqui. Vou correr na manha. Aí, ó. E o First, você está em primeiro. Bom trabalho. O Rádio acabou de me avisar. Meu amigo Mati falou lá do Vox. Junto com o Phil Morta. Veio o Reed, o Guido. Toda a minha equipe de Radiator Springs. Está aqui me ajudando a vencer aqui em Dover. E quem sabe dar esse passo importante para o Pim Campeonato da Copa Pistão, pessoal. É Relâmpago Macunha correndo. Acelerando total. Completamos mais uma volta. Olha a bandeira amarela de novo. Agora não tem nada a ver na minha frente, não. Aconteceu alguma coisa aqui atrás do pelotão. O que está atrás é o Relâmpago Macunha. E aí é aquilo, né, galera? Bandeira amarela. Macunha aqui de boa. Bandeira amarela, você já sabe, né? Quando tem, a gente vai fazer aquele corte maroto. Eu só vou encontrar o Safety Car por aqui. Cadê o Safety Car? Ah, o box está aqui. O Safety Car deve estar ali, né? Vou desacelerando. Cadê? Cadê o Safety Car? Cadê? Cadê o Safety Car? Cadê o Safety Car? Bom, galera. É o seguinte. Eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo, já que estamos com a bandeira amarela. E eu volto já, já. Beleza, pessoal. Voltamos. Na nossa frente só tem o Place Car, o Safety Car. Que já avisou que vai para o box e vai ser dado para a gente o Green Flag. Eu determino a relargada. Eu determino o ritmo aqui agora da corrida. Relâmpago Macunha inteira. Tomara que não tenha mais Yellow Flag. Green, green, green. Vamos nessa. Vamos nessa. Acelerando. Acho que Ralph Carroll é o segundo. Relâmpago Macunha. Liderando a Copa Pistão. Liderando esta corrida. Quer sair daqui de Dover com a vitória para aumentar ainda mais a nossa possibilidade de ser campeão. Pessoal, é o seguinte. Como eu estou em primeiro, eu é que determino o ritmo da corrida, pessoal. Eu é que determino como é que as coisas vão ficar por aqui. O que houve aqui? Macunha não faz besteira. Não faz besteira, Macunha. Vamos acelerar muito aqui agora nessa entrada aqui. Beleza, relâmpago Macunha está mandando ver, galera. Relâmpago Macunha, eu estava meio estranho ali. O carro ficou muito baixo. Colou demais no asfalto. Eu fiquei até nervoso. Fiquei até sem fala por aqui. Vamos ver se a gente agora se mantém. Eu estou indo demais no muro, galera. O que está rolando por aqui? O que está rolando com o Macunha? Está desacelerando até eu diminuir minha velocidade aqui para não ter maiores problemas, né? Eu estava rápido demais. O Macunha começou a perder o controle. Ele começou a ir no muro. Vamos nas curvas aqui tirar um pouquinho o pé do acelerador aí. Isso, ó. Faz a curva de boa. Faz a curva se mantendo. Maravilha. Galera, eu não posso perder essa liderança. Não é possível que eu vou perder essa corrida. Ah, não. Vou pegar retardatário já, galera. Eu já vou pegar retardatário. O que eu faço agora? Eu vou para cima dos retardatários? Eu fico correndo de boa aqui, diminuindo meu ritmo. Porque aí eu não enfrento os retardatários, mas também corro o risco do segundo colocado vir encostar perigosamente. Então, agora a gente entra nesse dilema. Partir para cima dos retardatários ou ficar correndo aqui de boa, correndo o risco de ser pressionado nessa reta final de corrida. Agora é que são elas. Galera, eu me lembrei agora de uma corrida que nós fizemos aqui na Copa Opção. Não sei se foi nessa temporada ou se foi na segunda temporada. Não lembro agora. Em que eu estava com uma vantagem muito boa, mas o McQueen estava muito estranho na corrida. Não sei se vocês vão lembrar. E aí eu optei por ir para o box. Eu entrei lá, ia trocar o pneu, alguma coisa assim. E acabei perdendo a corrida, galera. Eu não sei se vocês se lembram. Agora eu estou nesse dilema. Porque é o seguinte. A gente parte para cima aqui dos retardatários. Beleza. Eu estou na frente, eu estou liderando. Mas vai que tem um enrosco ali. Vai que tem algum problema. E a gente coloca toda a nossa corrida, tudo o que o McQueen fez aqui hoje, por água abaixo. É um risco. Ao mesmo tempo, ficar andando devagarzinho. Daqui a pouco os outros carros encostam. E dá na mesma, né? Então é o seguinte, galera. Eu vou me mantendo por aqui. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Não vou acelerar demais. Não vou brigar por posição por enquanto. Por enquanto. Mas se eu ver algum carro aqui no retrovisor, aí galera, aí eu vou com tudo para cima. Porque eu não vou dar sopa com azar, não. Eu vou com tudo para cima. Deixa eles aí na frente. É o pelotão bem dos últimos colocados. Então a gente vai... Vamos ver o que a gente arruma por aqui, né galera? Vou tentar me manter com calma, com tranquilidade. A hora que eu sentir que é o meu momento, eu vou para cima. O McQueen está muito confiante. Essa é a verdade. Ele está muito confiante nesse final de semana. Ele está muito confiante nessa corrida em si. Agora, por exemplo, tem uma certa possibilidade de eu passar ali, né? Tem uma certa possibilidade de eu conseguir ir para cima. Apesar que eu ainda não me sinto totalmente... Eu não sei se vou. Se vou, se não vou, não sei. Ai gente, relâmpago com o McQueen não quer perder a corrida não. Quer dar um passo muito importante com relação ao campeonato, né? Mais importante que uma corrida é o campeonato. É o bicampeonato da Copa e Pistão. Ó, os carros estão muito lentos, gente. Eles estão muito devagar. Eles estão pedindo para o McQueen ultrapassar. Então o que eu vou fazer, galera? Ah, eu vou com tudo para cima. Eu vou com tudo para cima porque é isso que é. Relâmpago com o McQueen, ele é um carro que não gosta de ficar aí brincando. Ele gosta da velocidade, né? Como ele mesmo diz, velocidade, velocidade. Eu sou a velocidade. Então, ó. Eu sou a velocidade. Eu jamais posso ficar atrás de qualquer carro. Seja ele retardatário ou não. Relâmpago com o McQueen não foi feito para ser o segundo colocado. Ele existe para ser o campeão. Apesar que eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro. Ó, estou pedindo. Eu vou ultrapassar, galera. Eu vou com tudo para cima. Relâmpago com o McQueen aqui em Dover. Um final de semana fantástico. Uma corrida linda que a gente fez aqui, galera. Saindo de último colocado para subir a ponta. Me lembrou muito a corrida do McQueen lá na abertura do filme Carro Sul. Passando para cá, passando para lá. Acelerando, acelerando. Rindo na cara dos adversários. Me lembrou muito essa corrida. Eu fui para lá. Fui para cá. Joguei para lá. Balancei. Encostei. E estou aqui, galera. Liderando a corrida. Então, relâmpago com o McQueen. Vai nessa. Vai nessa, McQueen. Não perde tempo, não. Está deixando os outros carros se acelerarem. Eles estão na briga deles lá também, né, galera? Tem isso. Eles estão com a... É a briga deles. Não é a minha, não. A minha é ser líder por aqui. Mas quer saber? Quer saber? É o que eu falei. McQueen... Eu acho que eu vou com tudo, galera. Opa aí, ó. Só porque eu falei que eu vou com tudo. Encostei no muro. Estou um pouco tenso. Estou um pouco nervoso aqui, galera. É isso que pode acontecer. A corrida toda pode ser jogada fora. É uma besteira. Um ato bobo. Se acontecer aí, eu não vou me perdoar, hein, galera. Então, o que eu faço? O que eu faço? Vamos nessa. Vamos nessa. O McQueen vai mantendo aqui, galera. Eu não estou brigando por posição. Eu já estou liderando. Acho que eu vou com tudo. Acho que eu vou. E aí, galera? Eu vou ou não vou? Aí, batindo o muro de novo, hein? Batindo o muro de novo. Toda vez que eu falo que eu vou com tudo para cima, o McQueen... Ele assusta... Eu não sei se isso é um sinal para a gente não partir para cima, hein, galera. Até agora ninguém apareceu no meu retrovisor. Está tudo tranquilo. Tudo de boa. Relâmpago, McQueen. A gente está bem, galera. Está bem na fita por aqui. Espera aí. Vamos aqui acelerando. Ah, é, galera. O seguinte. Quer saber? Abriu eu vou. Abriu eu vou. Abriu eu vou. Eu vou com tudo, galera. Eu vou com tudo. E outra coisa. Como eu estou liderando... Será que a regra ainda vale para quem está liderando? Passar por fora aí? Acho que não vale não, né? Eu já estou liderando porque... Eu não quero ter contato com esses carros. Olha eu inventando regra nova aqui. Olha eu inventando regra nova. Olha o Relâmpago McQueen aqui querendo fazer algo... Quebrar as regras aqui. Quebrar as regras. Eu estou só me mantendo, galera. Eu estou só indo da boa aqui, ó. Só tranquilo. Olha aí. Eles estão brigando por posições lá na frente. Eu estou de boa aqui, galera. Eu estou tranquilo. Vamos aqui, ó. Agora eles fecharam a porta lá. São dois carros. Não tem como passar, né? Vamos desacelerando, acelerando. Calma, McQueen. Ó, mantém. Mantém o foco. Concentração lá em cima. Eu nem sei que volta nós estamos, pessoal. Se já está acabando a corrida, se não está... Ai, ai, ai. Fui no muro de novo, galera. Ele falou a quantidade de voltas. Eu não ouvi direito. Eu não ouvi direito quantas voltas estavam faltando. Eu me distraí aqui. Com o McQueen no muro, eu acabei me distraindo. Mas, pessoal... Está muito espaçado, não está? Os carros estão muito espaçados um do outro. Acho que dá para ir passando devagarzinho. Eu gosto de emoção. Eu gosto é da bagunça. Eu gosto é da aceleração. Eu gosto é de ver o Silvio pegando fogo. Eu vou com tudo para cima. Olha. Ai, 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 ai. Deixei ali o Ravikis para trás. Eu vou com tudo mesmo. Quero nem saber. 51 ficou para trás também. Ruby Oaks. Estou dando uma volta em todo mundo aqui, galera. Estou dando uma volta em todo mundo. Ryan Shields ficou para trás também. Estou dando uma volta em todos aqui, galera. É o relâmpago do McQueen. Eles olharam no retrofissor do McQueen. Está vindo. O McQueen está vindo. Abre e abre para o McQueen passar. Boa. Deixei agora Rusty Corn Fuel. Quase falo o nome dele, né? Mais ou menos. Deixei para trás. Mais ou menos. Rusty Corn Fuel. Corn Fuel. É uma... É uma... É uma quebração de língua. Corn Fuel. Vamos, McQueen! Olha isso aí. Número 82. Derry Led Foots. McQueen está mandando ver. Eu arrisquei porque os carros estão muito espaçados. Então, dá para ultrapassar. Está até batido aqui. Caramba! Ficou para trás. Ficou para trás. É o Billy Oil Changer? É o Billy Oil Changer ali, galera? Será o número 58 Billy Oil Changer? Vamos ver se é. Galera, eu sei que esse vídeo está bem grande. É ele mesmo. Passei. Eu sei que esse vídeo está dando aí na casa de uns 20 e poucos minutos já. Mas, pessoal, é Copa Pistão. Prometo que na próxima temporada... Na verdade, eu não sei nem como é que vai ser aí na próxima temporada. Estou com um pouco de dúvida sobre como vamos realizar a quarta temporada. Se é que vai ter uma quarta temporada. Não sei não, galera. Eu estou tentando analisar aí uma nova realidade para essa Copa Pistão. Até agora, eu não consegui avançar muito nos meus projetos, nas minhas ideias. Mas estou tentando. Uma coisa é fato. Eu acho que eu não vou mais... É... Passei vários aqui agora. Uma coisa está destruída aqui hoje em dúvida. Uma coisa é que eu acho que eu não vou mais usar o Nasca Racing de 2003, galera. Eu acho que esse jogo eu já vou aposentar. Ele é muito legal porque com todos os mods que é possível colocar, faz com que o jogo se mantenha vivo, né? Então, nesse sentido, é bom. Mas eu não sei se eu vou continuar. Porque tem games mais modernos, tem jogos Nasca mais modernos. Mas eu não sei se dá para colocar personagens. Ah, é uma dificuldade só. São muitas situações para gerenciar. Eu não sei se dá para a gente poder ter tudo o que a gente quer. Por exemplo, aqui, a gente tem praticamente tudo o que a gente quer. Elementos da Nasca, com os carros da Copa Pistão, né? Os personagens da Copa Pistão. E suas respectivas pinturas. A gente tem quase tudo. O Sam não tem tudo porque é um jogo antigo. Queria que tivesse esse mod, por exemplo, Nasca Hit 5. Os jogos Nasca mais modernos. Mas não tem, né? Então, tem que se virar ali com o que tem. Eu vou pensar bem. Vou pensar bem. Mas a temporada já está praticamente acabando. E aí, a gente vai ter um tempo aí para a gente poder planejar o que esperar para uma possível quarta temporada, né? Aí, ou o McQueen ou qualquer outro carro tentando a sua Copa. Aqui, o Relâmpago com o McQueen vai lutando para ser o bicampeão, né? Já ganhou a segunda temporada. Está lutando para ganhar a terceira temporada agora. Passei mais um. Estou indo com tudo, galera. Eu acho que a gente já está na reta final dessa corrida aqui de Dover. Olha, estou deixando o número 56, Brush Kerber, para trás. E eu acho que o Poncho White Pouch está na minha frente ali. Poncho White Pouch. Vamos lá. Vamos completar mais uma volta. Opa! O Greg Kedman já ia jogando o carro em cima de mim. E o Dave Apex também ficou para trás. Não vai acabar isso não, galera. Eu já estou cansado de dirigir isso aqui. Relâmpago com o McQueen numa corrida fantástica. Mais dois vai ficar para trás aqui. Inclusive, o deles é o Dale Earnhardt Jr. Earnhardt Jr. Ficou para trás. Final lap! Final lap! Final lap para o Relâmpago com o McQueen. Bandeira branca. Final lap! Vamos nessa aqui, galera. Poucos metros, então, agora para o Relâmpago com o McQueen ganhar. Sai daqui com a vitória. Vai para lá. Sai para lá, Seja. Sai para lá, Vanderspie. Vanderspie retardou a freada. Eu quase já estava jogando meu carro em cima dele. Vamos lá. Olha lá. Sunoco, que é a mesma coisa que Tinoco. Sunoco. Vamos lá. Vamos lá. Relâmpago com o McQueen. Vem para a bandeirada. Aí vem ele. Relâmpago com o McQueen. Vitória aqui em Dover. E won para a gente. Entendi nada que ele falou. Mas só sei que eu venci e dei mais um passo importante em direção ao nosso bicampeonato. Eu acho que o boxe já é por aqui, né? Já vou entrar logo com o boxe. Estou cansado. Estou cansado. Ah, o boxe, o boxe, o boxe, o boxe é aqui. Ai, 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 ai. Passei direto. Passei direto, galera. Fui parar lá no boxe, não sei o que. Eu vou ter que acelerar, dar outra volta e entrar no boxe em novo. Eu entrei e passei do ponto. Ai, ai, ai. Come on in. It's over. Come on in. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, eu vou ter que dar mais uma volta, porque eu não consegui parar no lugar certo. Ai, ai, ai. Foi dificuldade. Vamos lá, vamos lá. É só acelerar um pouquinho para a gente poder chegar ali no final. E aí, consegui sair com tranquilidade dessa corrida em Dover. Estou despejando potência aqui, porque eu bobiei lá, fiz uma coisa errada. É aqui já, é o boxe? Deixa eu ver. É aqui já, né? Ou não, acho que não, né? Acho que não. Ou é? É. É aqui. Ai. Ai, passei direto de novo. Burro. McQueen não está querendo parar no boxe. Vamos parar por aqui. Vou parar por aqui mesmo, vou dar um Get Out of Car. McQueen, ele quer hoje fazer diferente. Ele não quer ir parar no boxe, não. Está tudo errado. Vamos aqui, McQueen. Vou clicar aqui em Get Out of Car, galera. Para a gente poder voltar lá para o menu principal. Beleza. Já vou clicar em Donnie para a gente ver como ficou a classificação final por aqui dessa corrida em Dover, galera. Relâmpago McQueen venceu com Chris Rotter, Missy Motocress, Clutch Burn, Ralph Callow, Kevin Racing Tire, Tick Hicks foi o sétimo, D'Agostino o oitavo, John Plemmer o nono, Raul Engas o décimo colocado. Relâmpago McQueen lidera, está 531 pontos à frente de Chris Rotter. E é isso aí, galera. O décimo colocado é Clout Scrooge, você pode ver depois a tabela com calma. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, ficou maior do que a gente gostaria que ele ficasse, mas é corrida de Copa Pistão o máximo de realismo possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gostou dessa corrida, deixe o seu like também, compartilhe com seus amigos, fale do canal desse vídeo para todos os seus inscritos, seus amigos, a gente se vê. Um grande abraço, fui!